Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 58 minutos e o Boletim em Tempo desta quinta-feira começa agora. No mutirão na Zona Norte, um suspeito, um homem suspeito de praticar crimes na área foi linchado. O repórter Bruno Fonseca traz os detalhes. Pois é, um homem de aproximadamente 30 anos, de nome ainda não identificado, foi morto na manhã de hoje aqui na rua Ipicaré, no mutirão na Zona Norte de Manaus. De acordo com os moradores, ele era acostumado a cometer assaltos aqui nas proximidades. Foi quando, na madrugada de hoje, ele tentou assaltar uma senhora que passava por aqui. A população se voltou contra ele e fez justiça com as próprias mãos. Ele foi morto a pauladas e a facadas. Aqui na rua, ninguém quis gravar entrevista. A polícia vai investigar o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Na tarde desta quarta-feira, cinco bandidos invadiram uma autoescola na avenida Constantino Neri e fizeram alunos e funcionários reféns. Durante a ação, uma mulher foi agredida. Foi por volta das duas e meia da tarde desta quarta-feira. Os cinco homens entraram rápido e logo anunciaram o assalto. Eles ainda tentaram quebrar uma câmera de segurança, mas não conseguiram. As imagens mostram toda a ação. Dois deles usavam uniformes azuis. Os cinco estavam armados. Eles levaram celulares e dinheiro. Esta funcionária conta como foram os minutos de terror. Ele pediu as pertences de todos os alunos, pediu o dinheiro daqui, da autoescola, e pediu para a gente se acalmar. Logo, um falou para a gente ir lá para trás, eu levantei. Depois ele pediu para a gente ficar aqui parado, agir como se nada estivesse acontecendo, para ninguém perceber que era um assalto. Aqui nesta sala, onde fica o simulador de direção da autoescola, os bandidos ainda fizeram seis pessoas reféns, entre funcionários e clientes. Uma funcionária ainda chegou a ser agredida. Ela conta que, além da agressão física, também foi assediada. Ele se fregava muito, muito, muito em mim. Eu pedia por favor e nada disso. Ele parava, todo o tempo se alisava, não queria saber. Ele queria mesmo me machucar as pessoas que estavam aqui dentro. A quantia em dinheiro levada pelo grupo ainda não foi contabilizada. Esta é a segunda vez que a autoescola é assaltada. A primeira foi logo depois da fuga em massa do Compage, em janeiro deste ano. A polícia investiga o caso. E as obras na Torquato Tapajós continuam. E o trânsito está lento, por cerca de três quilômetros. O repórter Juscelio Paiva traz as informações. Pois é, a cratera aberta aqui na Avenida Torquato Tapajós, durante a forte chuva de ontem, ainda causou transtornos, principalmente no trânsito aqui da capital. Muitos motoristas reclamando nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, principalmente aqueles que tentam chegar ao trabalho e também os alunos que precisam se deslocar até a escola. Então, é um prejuízo aos motoristas que passam cerca de meia, uma hora no trânsito, aqui nas proximidades do Aeroclube. A Secretaria Municipal de Infraestrutura trabalha, desde ontem, num trabalho intenso, mas até agora parte da via continua interditada. Nos primeiros momentos agora, no turno da manhã, teve que ficar totalmente interditada a Torquato Tapajós, no sentido centro-bairro, sendo feito um desvio para a Avenida Profissão Newton Lins. Com isso, o trânsito ficou um pouco complicado, mas logo em seguida, em torno de 6h30, 7h, houve a liberação de uma primeira faixa e o trânsito começou a fluir novamente. E agora, houve a liberação de mais uma faixa. Então, são duas faixas fluindo aqui nas proximidades e os condutores têm que ter um pouco mais de paciência e buscar rotas alternativas. A faixa azul foi liberada para todos os tipos de veículos, carros e motocicletas pelo Manaus Trans, mas isso não resolveu o problema, porque o fluxo de carros aqui é muito grande. A expectativa da Semif é que os trabalhos terminem aí no fim do dia e a via seja liberado por completo. Mas, por enquanto, o que se vê é isso, um engarrafamento quilométrico aqui na Avenida Torquato Tapajós. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Em contato com os agentes da Manaus Trans e também de quem está fazendo a obra, as informações atualizadas, com a Semif, no caso, as informações atualizadas é de que termine o serviço até meio-dia. Ontem, manifestantes da comunidade Arthur Bernardes bloquearam por duas horas a Avenida São Jorge, na Zona Oeste. A polícia teve que intervir para liberar a via. Era por volta das quatro horas da tarde quando os manifestantes decidiram bloquear a Avenida São Jorge. Eles atearam fogo em pedaços de paus. O corpo de bombeiros foi chamado para apagar as chamas. Os manifestantes estão aqui há cerca de três dias. São pessoas que não têm moradia ou que moram de aluguel. Eles estavam na expectativa de receber uma casa. Como isso não aconteceu, decidiram fazer a manifestação. Eles dizem que foram enganados pelo líder comunitário da comunidade, Arthur Bernardes. Eles estavam aqui, aí pediram ajuda. Nós viemos para cá e ajudamos. As pessoas que não têm casa, as pessoas que precisam de casa, entendeu? Isso foi resolvido, foram para lá, conversaram, resolveram a situação deles. Chegaram aqui, não falaram nada para nós e falaram que era para resolver a nossa situação. Sim, todo mundo ficou com raiva e mandou fechar a rua. Vanessa mora de aluguel. Ela veio para cá na esperança de conseguir uma casa. Se eu quero uma casa, eu não tenho condição de pagar um aluguel, entendeu? E eu estou com uma bebezinha recém-nascida e, poxa, é tudo que eu estou precisando de uma ajuda de uma casa, entendeu? Porque eu preciso muito com a minha filha, porque eu não aguento muitas vezes sustentar ela. O incêndio atingiu a comunidade. E até hoje algumas pessoas dependem do auxílio aluguel, como a filha de Zacarias. Foi cortado esse auxílio aluguel, o governo cortou. Foi cortado e não está pagando. E chega lá e diz que eles não vão pagar mais. Se nada for feito, as famílias prometem fazer mais manifestações. O governo do estado e a Secretaria da Fazenda informaram logo cedo, na manhã de ontem, que os aluguéis sociais voltarão a ser pagos. Enquanto o varejo convencional amarga queda no faturamento, o comércio virtual comemora o crescimento. Aqui em Manaus, pequenos empreendedores apostaram no setor. Nas redes sociais, comprar produtos é moda. E esse mercado cresce cada vez mais. Em Manaus, uma jovem de 26 anos decidiu ir além das vendas online. E ela faz o maior sucesso. Se o cliente não vai até você, então por que não ir até o seu cliente? A ideia da estudante que virou empresária aqui em Manaus deu super certo. Ela driblou a crise e aliou conforto a lucro. Leva todos os produtos que tem para vender na porta dos clientes. Os produtos são variados e de muito bom gosto. Coisas que as mulheres adoram. Bolsas, semijóias, bijuterias, maquiagens, acessórios diversos e muitas roupas. O carro-chefe das vendas. Os produtos ficam expostos nas redes sociais. Mas também tem a parte física e móvel. Toda a loja fica dentro de uma van. Isso mesmo, com direito a provador, ar-condicionado, cobertura externa e videoclipes para as clientes. Aqui tem todo o conforto que uma loja pode oferecer. A Carrie começou com 10 clientes em dezembro de 2016. Em março desse ano já tem mais de 50. Antes do sucesso, ela optou pela especialização em vendas virtuais. Eu fiz várias oficinas e antes de fazer a loja móvel, fazer a virtual se torna móvel, a gente fez todo um plano de negócios para saber se realmente era viável. E o Sebrae no Amazonas, que tem turmas voltadas para o mundo virtual, também aponta uma alta procura. Em 2016, o faturamento do comércio virtual no Brasil foi de 44 bilhões de reais. Um crescimento de quase 10% em relação a 2015. E este ano deve fechar com um crescimento de 12%, mais de 50 bilhões de reais em faturamento. As vendas virtuais podem ser uma boa maneira para driblar o desemprego. Segundo o IBGE, de setembro a dezembro de 2015, 153 mil pessoas ficaram desempregadas no Amazonas. E esse número saltou para 261 mil no ano passado. Moda e acessórios são os produtos que mais vendem, mas os celulares são os campeões em faturamento. E o analista em comunicação do Sebrae alerta. Não basta apostar nas redes, é preciso ter planejamento e pesquisar sobre o cliente para garantir sucesso nas vendas. Esse cliente não quer só uma oferta de venda, ele quer algo mais. Ele quer informação que se torne importante na vida dele como consumidor. Por exemplo, se você está tratando de moda e acessórios, esse cliente quer saber um pouco mais sobre moda e acessórios. Quer conhecer formas de estilo, quer saber como combinar roupas. E tudo isso você encontra no universo da internet para ofertar para esse cliente. A Paula começou sem loja, só tinha mesmo um pequeno estoque de produtos em casa. Postou as maquiagens nas redes sociais e hoje já tem mais de 46 mil seguidores. Montou a loja física e ainda entregue em casa e dá dicas de beleza. Tudo hoje em dia está indo para as redes sociais, né? Então, você ter realmente clientes que chegam contigo e elas tenham confiança no teu trabalho, que isso ainda é uma coisa muito difícil. Por ser algo de internet, muita gente ainda está se acostumando. Então, aquela coisa de criar confiança, de fazer o pedido, tudo isso é muito bacana. A gente vai realmente fidelizando a cliente. E a grande atração para as clientes é mesmo a comodidade. Comprar na porta de casa e com conforto, elas adoram. Eu estava precisando pedir tudo pela internet, não precisei sair de casa, até porque eu não tenho tempo, tenho dois bebês e não tenho tempo de estar procurando de loja em loja. Então, a gente abre ali, já está facinho, liga, vem entregar na hora. Então, é muito mais fácil para a gente. É, o universo virtual tem mesmo ganhado a preferência dos consumidores. Que bom, né? Muito obrigada a você que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. Estamos em segundo lugar. Obrigada pela audiência. E a gente aproveita estar nesse ritmo assim, alegre, né? E vamos falar sobre treino. A seleção brasileira feminina fez ontem um treino tático no estádio Carlos Zamit. As meninas estão confiantes para a partida contra a Bolívia no domingo. Em campo, uma seleção recheada de estrelas, como Beatriz, Cristiane. Claro que está faltando gente nesta lista. O treino foi restrito só para a imprensa, mas alguns torcedores conseguiram escapar. Tudo porque eles queriam ver uma jogadora. Quem será, hein? Ela mesmo, a cinco vezes melhor do mundo, Marta. Na verdade, é o Neymar da nossa seleção masculina. A Marta sempre fazendo bons jogos, representando bem o Brasil. A atacante é uma das mais experientes desse elenco. Ela sabe que tem o carinho do público. Desde o primeiro momento que a seleção veio aqui em Manaus, ano passado, a gente desceu lá no aeroporto, tinha bastante gente, pessoal super caloroso, aplaudindo, incentivando. E é isso que a gente espera do público aqui em Manaus. No domingo, as meninas enfrentam a Bolívia, na Arena da Amazônia. A gente está trabalhando bastante, está todo mundo focado, está todo mundo trabalhando com bastante intensidade, para que a gente possa fazer um excelente amistoso contra a Bolívia. Todo mundo está tratando o seu máximo, está tentando fazer o melhor possível pela equipe. As meninas mais velhas estão falando com a gente mais nova, dando as informações para poder fazer um ótimo amistoso. O jogo faz parte da preparação para a Copa América do ano que vem. O treino de ontem foi a primeira atividade com bola desde que a seleção chegou aqui em Manaus na última segunda-feira. Elas fizeram um trabalho com o campo reduzido. As goleiras participaram de um treino à parte. A boa notícia para a torcida é que hoje o treino é aberto, a partir das 4 horas da tarde, no estádio Carlos Amite. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. A gente se vê já já.